É isso aí pessoal, estou aqui em Santos, centro da cidade, cruzamento das ruas Amador Bueno com Frei Gaspar. Aqui temos um cruzamento de trilhos, exatamente, são os trilhos do VLT, cruzando com os trilhos do bonde, algo inédito aqui no Brasil, algo que pela primeira vez a gente vê acontecendo, porque Santos tem bondes e tem VLT, notem que aqui, deixa eu levantar para vocês aqui verem a parte aqui da rede aérea, aqui é a fiação elétrica, porque os dois modais utilizam energia elétrica através de cabos suspensos, cabos aéreos, tanto o bonde como o VLT, aqui por enquanto temos apenas o cabo do VLT, porque aqui tem que haver uma chave, um cruzamento, não é só simplesmente colocar um cabo em cima do outro, precisa haver aí um cruzamento da rede aérea através de uma chave. aqui temos também, deixa eu voltar a imagem então aqui para baixo, para mostrar para vocês os trilhos do sistema de bondes pela rua Frei Gaspar e ali também continua, aqui já passavam os bondes turísticos de Santos, naquele trecho ali, a partir dali, são os trilhos mais antigos e aqui são os trilhos, em primeiro plano, os trilhos que foram implantados aí pela construção do VLT, justamente para tirar o bonde, na verdade, da rua Amador Bueno, porque ele vinha por aqui antigamente, né? Então eles alteraram a rota do bonde turístico de modo que não haverá interferência aí de bonde com VLT. Então temos aqui a linha do VLT na rua Amador Bueno e a linha do bonde nova na rua Frei Gaspar. O cruzamento, obviamente, do VLT com o bonde também acontece na rua João Pessoa e a gente vai para lá juntos. Mais uma vez agradecendo a você que sempre participa, você que sempre comenta. Um abraço aí para o Ian, menino, que disse que um dia vai ter um blog aí, vai relatar aí o sistema aí, a cidade de Santos e tudo mais que ele pretende fazer é a sua mãe Bianca. Um grande abraço aí a todos aí que sempre comentam. Vamos chegar aqui agora no cruzamento com a rua João Pessoa, onde temos aí também o cruzamento com o bonde, VLT com o bonde. Claro que a prioridade agora é finalizar a obra do VLT, mesmo porque a linha turística de bonde, essa parte aqui, é uma expansão, porque o sistema de bondes continua aí lá na parte, no percurso mais reduzido. Aqui temos, olha, notem aqui, a falta aqui, o asfaltamento da parte dos trilhos de bonde, mas ali, aparentemente, o cruzamento com o VLT já está pronto. Então, o VLT, por enquanto, vai poder trafegar aí, já cruzando com os trilhos de bonde do futuro sistema aí que vai ser, vai começar a passar por aqui. Aqui temos a estação Mauá do VLT, uma alusão à Praça Mauá, que fica nesta direção, já ali paralelo aqui, né? Então, aqui temos aqui o VLT, já com a rede aérea, como falei para vocês, ainda não existe o cruzamento dos cabos aéreos do bonde com o VLT, apenas os cabos aéreos que temos aqui são do VLT. E ali, vamos chegar ali na Praça Rui Barbosa, porque ali é o percurso de onde vem o percurso da linha de bondes, aqui no centro da cidade. Também foi alterado porque o bonde antes passava pela rua Vasconcelos Tavares. Notem aqui, faltam acabamentos aqui dos trilhos de bonde cruzando a João Pessoa, e aqui já temos os trilhos de bonde na Praça Rui Barbosa, restando então a chave, o AMV, que vai ser colocado ali na Rua General Câmara, para que os bondes possam fazer o seu desvio para entrar nesta rota ampliada aqui. Por enquanto, a gente ainda não tem esses trilhos chegando até aqui. Ok? Valeu pessoal, mais uma vez agradecendo a você que sempre participa, você que sempre comenta, corrige, acrescenta informações, isso é muito importante. Pontoando a data de hoje, hoje é dia 15 de setembro de 2024.